35 acidentes por choques elétricos, isso mesmo, 35 acidentes por choques elétricos, por isso é importante que exista a conscientização sobre o tema. O Washington Luiz conversa agora com um especialista, eu queria muito a sua atenção sobre esse assunto, descarga elétrica, choque, uma coisa que chama muita atenção e que tem matado muita gente. No Brasil, dá uma média aí, nós temos uma média de quase 600 mortes por ano, dá uma média de quase duas pessoas por dia morrendo por choques. O Washington Luiz, é com você, Washington. Tribuna Livre. É verdade, Bruno, esse número é um número assustador, preocupante e alarmante. Em alguns casos, muitos acidentes com morte acontecem exatamente em função do famoso gato, ou seja, ligações clandestinas que podem tirar vida. Tem sido sempre uma campanha que tem sido desenvolvida pela Energiza para conscientizar as pessoas sobre essas responsabilidades de não querer ser um autoeletricista, principalmente em situações adversas. O especialista em segurança aqui da Energiza está conosco aqui, o Nedilson Santos, vai conversar com a gente. Muito bom dia, muito obrigado por nos concederem a entrevista. Você tem sido preocupante esses números, inclusive citado agora aqui na Paraíba, por Bruno Pereira, né? Bom dia, exato. Infelizmente, as pessoas não compreendem que, apesar da energia trazer conforto e ser excelente para nós, ela tem um risco. E é por isso, por exemplo, que os nossos profissionais passam por um volume de treinamentos exatamente para capacitá-los, recebem equipamentos de proteção individuais que são adequados para a atividade para que a segurança deles seja preservada. Então, assim, a população não pode, em hipótese alguma, tentar intervir na rede elétrica, porque com toda certeza o risco de acidente é imenso. E aí, na grande maioria, deixam sequela quando, de repente, não é fatal. Esses números da Paraíba têm preocupado, né? E muitas, aliás, 100% praticamente é a ousadia de alguém querer medir força, né? É, como a Bracopel, ela cita, né? No ano passado, nós tivemos 35 acidentes com 25 sendo fatais. Em virtude, exatamente, das pessoas tentarem aí acabar desprezando o risco da energia elétrica. E aí, a gente pode citar alguns exemplos. A construção civil, por exemplo, é um perigo, porque as pessoas precisam compreender que quando você vai reformar a tua casa, vai fazer uma pintura na fachada, ou até mesmo um prédio, você tem que tomar cuidado com a rede elétrica. Aí, as pessoas, às vezes, se programam em comprar a tinta, se programam em comprar o tijolo, se programam em contratar o profissional e esquece de, também, na programação, avaliar se está próximo da rede. O ideal é que, se eu vou fazer uma manutenção predial ou uma pintura, que eu tenha certeza que eu estou longe da rede. Não posso aproximar, seja o pincel, seja o sarrafo, seja o andame, qualquer tipo de material aproximado da rede elétrica, o risco de um acidente é iminente. A Energiza tem feito várias campanhas educativas para conscientizar as pessoas sobre os riscos, inclusive, de mau uso de determinados equipamentos eletroeletrônicos. Perfeito. Especialmente na parte residencial, né? Nós percebemos aí que em Paraíba existe muitos acidentes com eletroeletrônicos. Cito como exemplo, por exemplo, o celular. Carregamento do celular, as pessoas costumam estar carregando o celular e querer manuseá-lo durante o carregamento. E isso é um risco imenso. O equipamento está conectado a uma fonte de energia. Então, se você quer manusear, retire ele da tomada. Outro exemplo muito grande, que é perigoso, que existe muito nas residências, é o famoso T. A pessoa pega num único ponto de alimentação da tomada, coloca um T e naquele ponto ali ele coloca três equipamentos. Isso tem um risco iminente de um aquecimento, de fechar um curto-circuito e provocar um incêndio ou até mesmo um acidente de origem elétrica. E o hábito às vezes de deixar dentro de um quarto, de uma sala e vai trabalhar e deixa carregando, né? Pode ocasionar problemas mais sérios. É, celular não pode deixar carregando durante a noite. Não deixe carregando do lado da tua cama, não coloque debaixo do travesseiro. O celular não é um animalzinho de estimação, é um equipamento que tem risco quando está carregando. Outro exemplo comum, as pessoas pegam uma extensão e passam por toda a casa ali de repente para ligar um ventilador do outro lado, ou até mesmo uma máquina de lavar, isso é um perigo. Tem que olhar como está a integridade desses fios, a origem desse material, se é de qualidade. Outra área perigosa da residência, que nós chamamos de área molhada, é exatamente na lavanderia, por exemplo. Se eu estou num ambiente que é um umedecido, eu não posso ter nesse ambiente, por exemplo, uma extensão no solo, que o risco de de repente haver um choque elétrico ali e com consequências graves é também iminente. Muito obrigado, Nilson. Eu que agradeço pelo espaço aí. Então está aí, Bruno, são algumas dicas de fundamental importância para que as pessoas possam ter a conscientização de que não deve brincar principalmente com a energia, porque pode se dar mal. Com você. Um grande abraço para você. Às 7 horas, 6h57, faltam 3 para as 7 horas. Realmente é algo que chama a atenção, porque o ano passado 25 mortes aqui na Paraíba por choques. Dá uma média aí de 2 mortes por mês. É o que chama a atenção, esse número a nível de Brasil, por dia, você somou o ano todinho do ano passado, foram quase 600 mortes. Dá quase 2 mortes por dia no nosso Brasil. Infelizmente, as pessoas e muitos choques acabam acontecendo por conta do descuido da nossa parte. Eu estou ao vivo com Betinho Nascimento.